A nossa história, oh Pai, jamais acabará Tu és pra mim o mais precioso, eu só tenho a ti, Jesus A nossa história, oh Pai, jamais acabará Tu és pra mim o mais precioso, eu só tenho a ti, Jesus Nasalito, caralho Meu melhor amigo, amor da minha vida Deus a quem eu canto, Jesus, tu és tão bom Meu melhor amigo, amor da minha vida Deus a quem eu canto, Jesus, tu és tão bom Deus a quem eu canto, Jesus, tu és tão bom Deus a quem eu canto, Jesus, tu és tão bom Amor da minha vida Deus a quem eu canto, Jesus, tu és tão bom Deus a quem eu canto, Jesus, tu és tão bom Deus a quem eu canto, Jesus, tu és tão bom Deus a quem eu canto, Jesus, tu és tão bom